Eu desde já vou fugir, porque já tem alguém ali na nossa igreja a movimentar e tudo. Já está aí com os talheres, o homem já está todo ele preparado, é o nosso Lil Chris. Os óculos não interferem em nada, não? Mas não está mexendo no nosso Brian, não está queimando nada. É outro que está tímido. Família, como é que está então? Ah, vejam só como é que ele está a se virar ali, é? Sou canhoto. É canhoto? Sim, sim. Ok, deixa cair meu irmão. Eu acusar o que eu quero ver aqui, porque minha carne, não é isso. Mas, vocês estão aí a ver, enquanto isso eu chego aí, porque vou trazer aquele que é o seu cocktail proporcionado pela esta equipe, que é o nosso X-Cocktail. Eu estou aí a trazer, você como é que é então? Ah, estou bem irmão. Está aqui, estou com o cocktail, está a ver, não é? Já está com mordomias, estás feito, não é? Bate aqui. Está a vontade? Adem, bote, tchim, tchim. Ok. Estava com medo, pelo teu nervosismo ia espartir meu copo. Mas, ok. Está-se à vontade. A Estela já te ajudou muito aqui, ó. Já, tem um gandante, tudo bem feito. Está tudo bem feito? Sim, sim. Ok. E Delos, nosso querido realizador, bonito, gaitão, maravilhoso, tchuchu, tudo de bom. Beijo no coração. Que tal? Não estou a ouvir nada aí. Não estou a ouvir nada. Aí. Exatamente. Muito obrigado. Gosto de ti. Beijo no coração, eu sou tofão. Então, Lil Chris, eu estou cansado daquelas entrevistas que nasceu aonde? A esta hora aqui, o que é que tu tens de novidade para nós? Por acaso, eu sou produtor, engenheiro de sol e videomaker. Não percebi? Está lucrado. E aí, a. Engenheiro de sol? E aí, a. Assume o gosto. Acabou humildade. E aí, por acaso, também saiu, lançamos, o que é? EP, eu e nicotina, chamada de de propósito. E aí, com... Você está ali também? Sim, estou lá. É. São recomendações da Metram. Sou aquele que fala uma língua estranha. O problema é que aqui eu não estou a ver as cordas. Esqueci o que é planos do cara. Ah, ok. Pode trazer aqui. Você está com o marido à noite. Ok. Ok, então. De tudo isso, quer dizer que sucessos, tu te carregas diante daquilo que é... Saberão. Sim, sim. Ainda estou a caminho de lá. Ainda não chegou onde eu cheguei. Como se é algo que já faz sucesso e as pessoas... As pessoas não sabem que é você ali atrás, não é? Mas tu já faz grandes sucessos. Porque isto é uma febre lá. Eu escuto essa música. Sim. Eu sou desprovado, Zé, eu. Afinal. Papito, não me vê bonito assim. Você não pode ver pessoa bonita pensar que não circula lá, fica fofo. Então, para dizer que eu escuto muito esse trabalho. Sim, sim. E tem que ter o dedo lá. Então, desde já... Pode falar, pode falar. Eu ali estaria a deixar cair. Com aquela mão. Mas, ok. Diante daquilo que é o teu percurso, tu estás à vontade? Nesta área ou querias mudar? Ou já querias estar a... A cantar, a estar nos palcos mais do que estar a produzir? Para mim, querias estar no palco mais do que produzir. Mas, você sabe como são as coisas. Você pode ter teus planos, mas tem teus planos. Planos de Deus. Você tem teu processo. Sim. Então, comecei a produzir, porque já cansava de baixar instrumentais. Depois disso, descobri que eu gasto mais meus tempos no computador a masterizar e produzir. Do que eu estar lá no palco, atuar, sei lá, com pessoas. Mas, ainda faço, montar rap, sei lá. Sabe por quê? Porque gosta ou... Porque gosto. É uma forma de terapia para mim. Porque é só falar o que eu sinto. Você faz por trabalho ou você está fazendo por terapia? A pessoa se humilhada. Por terapia, depois tornou-se um outro trabalho. Interessante. Interessante. E diante daquilo que é o seu procurador. Trabalhos de sucesso que você já produziu, estive por detrás. Não é? Sim, sim. Para além deste trabalho de nicotina, ou nesse projeto que estás com nicotina, já teve um trabalho, um bom artista que eu era, Mário, que está com o nome na praça. Qual foi este, o teu gig? Tipo, o lançamento, o teu bom? Ok. Acho que esse aqui foi o meu lançamento porque eu já via produzir, tipo, eu já produzia muito na zona. Ok. Tipo, então, o meu trabalho da zona chegou até o nicotina. Então, ele vem comigo e ouvir todos os trabalhos. Eu gostaria de você produzir o meu álbum. Primeiro, começamos com uma música chamada Nem Parece. Depois, foi de propósito, que é grande hit. Agora, com o Daigo. O resto, já começamos a vibrar, sim, naturalmente. Ok. Sim. Então, de certa forma, você está aí a contar daquilo que é o teu propósito. O que está acontecendo aí no nosso braio? Tu aves muito fumo. Será que a casa do extintor não vai agora trazer os seus extintores aqui? A Mega TV, a vantagem da Mega TV é que tem todos os extintores atualizados. Então, por mais que nos queime, irmão, vamos saber develar. Só que a tua imagem está em geral. Sim. Esta aqui, ali nos botões do Master, isto, mas aqui. Aqui não é aquilo. Aí não é captação, irmão. Não é, não é portadores. Aí tem que ver bem o que está com... Estela, para além de cantar bem e o Jay tocar bem, vocês não fizeram nenhuma macumba para o homem sofrer, aqui. Porque coisas que eu estou a ver. Ah, te tramaram, meus colegas, não te gramos, aqui. É, até por acaso eu disse que ela sabe cantar. Sabe cantar? Não, sou produtor. Estavas com dúvida? Ah, você sabe comigo? Então, você acha que eu me afio? Aqui a seleção é assim. Arrisca, bem afiada, irmão. Ouvido está apurado. Sim. Produção e vinha. Então, confia em você. Estou a confiar. Aqui está tudo maravilhoso. Estou a confiar. Então, diante daquilo que são os nossos preparados, és uma pessoa à vontade na cozinha. Não, não. No acaso, não. Já estou a perceber. Estás mais... Estás mais preocupado em me dar um braço do que preparar os nossos... Estás mais no papo de quem é na cozinha. Ok, ok, ok. Mas, diante daquilo que é o nosso preparado e tudo, eu estou aqui a controlar porque eu gosto de comer carne. Sim, sim. Eu estava doido. Vou refletir mais uma vez, eu gosto de comer carne. E vou convidar a todos aí em casa a me convidarem para os nossos braços, a me convidarem para os nossos lanches. Eu vou estar lá para não restar comida para amanhã. Eu não sou a favor de esquentos. Eu acabo tudo no mesmo dia. Me chamem. Acho que vamos passar a brigar juntos. Ah, é? Gostas também? É bom de garfo? Eu não gosto de cozinhar, mas gosto de comer. Vé, é isso. Ok. E diante daquilo que é a produção, não é? Tu estás aberto para novos talentos. Sim, sim, sim. Estás aberto? Sabes por que eu faço essa questão? Por que? Há muita gente que está a emergir e são grandes sucessos musicalmente. São pessoas que proporcionam aos nossos ouvidos grandes cantos. Mas não estão ainda com essa abertura, não é? Então, você primeiramente deve pensar nessa resposta e poder proporcionar a eles. Porque você está prometendo desde já que vai abrir portas para eles. E eu quero que tu me apresente cinco músicas de novos talentos que vieram para a gente. Duas produtores. Não perdi nada em produzir esses miúdos. Sim, sim. Anvisa tudo aquilo que vai aparecer como proposta. E eu vou deixar aí o número da produção. E vão aparecer, das dez oportunidades que vão aparecer, eu quero que tu me apresente cinco músicas. E quero que três sejam hitos nacionais desde essa missão. E eu vou ser um interrogado nisso. Não tem problema. Família! Tá aí. Já estamos aí abertos as linhas. É o nosso 842848550. E é desta forma que vocês podem estar conectados a nós. Vocês podem muito bem fazer a avaliação daquilo que é a nossa, foi a nossa Stella BBW. Podem complementá-la. Ela não está aqui no nosso brai, está ali o Jay, mas ela vai poder vos responder. Está ali no nosso backstage. A produção vai lhe entregar o microfone. E vocês podem sim interagir com aquela que foi a nossa atuação da nossa Stella. Podem interagir com o nosso Jay, o nosso homem mau. É um homem mau. É um homem que com os dedos faz uma maravilha e tal. Ele todo serino que nos proporciona. Sim, senhora. E o 842848550. E é desta forma que você pode estar conectado ao futuro aqui na sua mega TV. Eu sou o Brodo, sim. Se existir outro bonito que eu, fique a saber que é ilusão. Porque eu sou a realidade. Papito, esquece. Papito, esquece. Você me deu bem. Apenas que não retoquei. Tá bem. Papito, você está com dread, está com óculos. O que mais o que? Barba, camisola. Será que é barba, parece? Eu não sei, mas o que é. Conta lá bem. Onde? Eu... Os homens dos hostesscoctails. Aqueles homens que nos proporcionam estes preparados maravilhosos. Ah, família. Outras considerações. Já vos dei as aulas, não é? Eu sou muito grato por ter vocês como alunos. Estou feliz por ser vosso professor. Não dos coctails, porque nos coctails vocês são altos profissionais. E estou maravilhado pela vossa participação mais uma vez aqui no nosso Debra Show. E quero vocês sempre, hoje, amanhã e depois da manhã. Está certo? Sim, certo. Amo vocês, sou vosso fã. Algumas considerações. Para fechar o programa, agradecemos por estarmos aqui e podermos partilhar o nosso trabalho como patrocínio à televisão. Esperamos que estejamos sempre aqui e que continuemos sempre com a Mega TV. A Mega TV, exatamente. Aprenderam bem. Aprenderam bem. Eu sou mal. Eu sou mal. E a família. Ah, ok. Está bem. Ah, fora disso é inveja. Ok. Desde já, vou mais de uma vez agradecer. Olha, vocês estão a nos proporcionar um momento maravilhoso. Porque mais do que coctails, nós estamos a provar maravilhas. Estamos a provar emoções. E vocês conseguem nos proporcionar essas todas emoções. Não são só cores, não são só preparados, não é só álcool, não é só som, não é só refresco. Vocês sim, conseguem nos proporcionar isso tudo. E acredito que todos lá em casa estão agora maravilhados com o vosso trabalho. E vão sim contactar aquilo que é os vossos trabalhos. E eu quero sempre que no casamento, né? Sim, sim. Vamos contactar e vão dizer, olha, temos lugar para quatro pessoas. Chame a mim, eu vou estar ali. Posso estar só a limpar os copos. Eu sei, vou beber, vou comer de fora. Porque esses, correm de fora. Acho fácil para ti. Esses? Então, família, muito obrigado. Espero vocês na próxima edição. Beijo no coração. Eu sou o vosso fã. Este que eu potei ali na casa. Este é o The Price Show. Obrigado de nós. Então, gostei. Gostaste? Acho que o varoio da zona, é da zona. Nada. Não, não é? É porque eles preparam, não é? Sim, eles preparam. Lilacruz. Sim. Já aí. Esse não é o teu. Não é meu, mas eu salvei delas. Não vão culpar a elas. Salvou? As coisas aqui em casa. Será que estão bem, hein? Então, diante daquilo que foi a life da nossa Estela. O Lilacruz. Ah, vai. Será que o Lilacruz agora já está? Prestes. Temos o Dércio. Alô? Dércia. Oh, Dércia. Estás bem ou não queres dizer? Estás bem. Claramente. Em conexão com o Broto. Então, como é que está o nosso The Price Show hoje? Como? Como está sendo o The Price Show? Como é que estás avaliado? Está sendo muito bom. Olha lá. Não estás covado o Broto, não? Sim. Alô? Como? Estás aí? Muito bom. Não vai gostar. Então, o Lilacruz ou a Estela? Quem se saiu bem no Braille? Na verdade, eu primeiro dia que assisti o programa e não vai gostar. Oh, e já gostou? Sim. E já gostou? Não vai gostar. Eu tenho uma novidade pra ti. Eu tenho uma novidade pra ti. Te contar? Espera, ela me abraça, ela faz. Eu tenho uma novidade hoje pra ti. Posso te contar? Sim. Beijo no coração. Eu sou teu fã. Pode te contar. Eu sou teu fã, sabe? Eu quero. A Estela me segredou todos esses... Todas as coisas me segredaram. Sim, vai dizer. E diante daquilo que a Estela me falou, eu sou teu fã. 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 Obrigada. Então... Pode falar pra Estela? Está aí. Então, produção, microfone pra Estela, por favor. A Estela está aí. Vai te responder já, já. É? Olá, Dede. Então, eu vou falar com Estela. Estela, vem pra aqui e fala com o nosso bebê. Então, está aqui a Estela aqui. Está aqui a Estela. Não lhe roubei, não. Não lhe roubei. Está aqui a Estela. É toda tua. E vocês vão acabar com a Estela. Então, eu vou falar com Estela. Olá, Dede. Olá, Dércia. Amor! Como está, amor? Obrigada por estar ligada. Já brilha, amor. Brilha. Gosto de ti. Te amo. E pá. O resto... Muito obrigada. Também te amo. Até já. Acho que caiu. Não caiu? Não, obrigada. É eu. Até já, Dede. Nós somos os teus fãs, tá bom? Então, lá na Dércia... Na Dércia. Na Dércia é domingo, né? Onde falaste que estaríamos lá em casa dela. Na Dertandela primeiro. É amanhã sábado. É amanhã sábado. Ah, não era pra falar no ar. É desculpa. Mas é que a ideia já estamos aí. Desculpa. Desculpa, mas é ok. Já estás aqui e não sai. Não sai mais. Então, família, já sabem. O número está ali. É o 84-2848-550. E é desta forma mágica que vocês podem estar em conexão com aquele que eu sou de Bray Show, com o Broto, com a Stella, com o nosso Lil Chris, o nosso producer. Esse som aí tem um cargo deste homem aqui. Ainda vou ligar dez aqui. Dez. Dez pessoas a pedirem falar conosco. Eu garanto dez pessoas. Então, desde já, Lil Chris. Eu garanto dez pessoas. Vira esse verso. Últimas considerações, por favor. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Deus em primeiro lugar. Pode agradecer a minha família. Pessoas estão assistindo lá em casa. Não posso já apontar com isso aqui. Agradecer a minha time da LLK Studios. Meu fotógrafo está aqui, meu irmão. Shout out Bandana Entertainment. Tem muitas pessoas. E o resto... Até lá. Estela, por favor, últimas considerações. Bom, agradecer a família por estar ligada. Agradecer os meus pais, os meus tios. Principalmente o meu tio Antônio. Agradecer aqui a minha assistente pessoal, a Tânia. Ela está sempre comigo. Um momento, um momento. Desculpa, desculpa. Broxinha, eu vou pedir o microfone para dar o Jay. Sim, 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 sim. Ele vai falar alguma coisa. Eu quero lhe ouvir. Esse homem é aquele que fala. Sempre ouvimos a guitarra. Só ouvimos a guitarra. Jay. Está tudo bem ou não queres dizer? Está tudo bem. Está, não é? Nós já te vimos aqui. Já fizemos screenshots da tua cara. És bem bonitinho, ok? Muito fofo, Duan. Muito fofo. Tens namorada? Sim, sim, tenho. Tens? Tenho. Claramente. Bonito assim, não iam deixar. Não. Mas, ok. Muito obrigado pelos teus tocados. Foste maravilhoso. E vou te querer aqui mais vezes, está bom? Ok. Que tal? Próxima semana ou depois da próxima, estás aqui mais uma vez? Pode ser? Pode ser? Vai aceitar? Já aceitaste, não é? Está se animado. Beijo no coração, eu sou teu fã, Jay. Talvez sou teu fã. Então, Stella. Algumas considerações aí? Por favor. Bom, eu dizia. Bom, eu dizia beijo a toda a família. A minha assistente pessoal, Tânia, especial a Bu. E a Clotilde, feliz aniversário. E a todos vocês que têm me apoiado. Muito obrigada. Estamos aqui para mais serenatas. Acho que o contato ficou no rodapé. Estamos aqui. Já está. Muito obrigada. Beijo no coração, eu sou teu fã. Este é o Brato. E fui! Até.